Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Equaciona. Neste vídeo aqui você vai aprender a trabalhar com o termo geral do binômio. O que é o termo geral do binômio de Newton? É uma fórmula e essa fórmula te permite calcular qualquer termo, do primeiro ao último, sem precisar fazer o desenvolvimento inteiro. Você usa a fórmula e calcula direto aquele termo específico que o exercício está te pedindo, beleza? Eu vou te mostrar isso, é bem tranquilo. Antes, para esclarecer um pouco as coisas para você, eu quero te mostrar alguns detalhes importantes, algumas observações, olha só. Vamos iniciar fazendo essa continha aqui, pessoal. Você tem um binômiozinho de Newton, 2x mais 1 elevado a 4. É um bastante simples, tá? É só para que você possa ter a ideia inicial. Ao final eu faço um exercício um pouco mais complicado. Mas antes, vamos começar aqui. Lembra comigo, como é que eu faço esse desenvolvimento? Foi o vídeo anterior. Inclusive, se você não assistiu, acessa aí a descrição do vídeo e clica aí na aula anterior. Olha só, você tem expoente 4, então você constrói o triângulo de Pascal até a linha 4, ó. Bem tranquilo. 1, 1, 1. Aí vem 1 mais 1, 2, 1, né? Sempre inicia por 1 e termina em 1 também. Os termos no meio você vem somando, ó. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. E termina em 1. E pronto, ó. Vou chegar aqui à linha 4. 1 mais 3, 4. Segundo o carinha que coincidiu lá com o expoente, pode parar, vai ser essa linha aqui, tá? 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. E termina em 1. Significa que os coeficientes numéricos vão ser 1, 4, 6, 4, 1. Então a gente já vem aqui, ó. 1, 4, 6, 4, 1. Tranquilo isso, né? Feito isso, como é que a gente conclui, então, o desenvolvimento? Aquela conta. Assim, olha só. O primeiro carinha, que é a 2x, ele inicia elevado a 4 e o expoente vai decrescendo. Então aqui, ó. 2x elevado a 4. Agora, 2x elevado a 3, tá vendo? Vai sempre diminuindo 1. Aqui entra o 2x elevado a 2. 2x elevado a 1, não precisa escrever o expoente 1. E aqui seria o 2x elevado a 0, que você nem precisa escrever também. Como o segundo carinha é 1, então a conta praticamente já acabou. É só isso. Porque 1 elevado, né? O segundo carinha teria que vir elevado a 0, elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4. Mas 1 elevado a qualquer coisa, continua sendo 1, então não altera. É só a gente vir aqui, ó. Colocar o sinalzinho de mais. Já acabou, tá bom? No máximo, você pode fazer a continha ali. Por exemplo, ó. Aqui fica 2 à quarta, que é 16. E x à quarta. Esse aqui, ó. No parênteses. 2 ao cubo, que é 8. E 8 vezes 4, 32. Aí fica x ao cubo. 2 ao quadrado é 4. Vezes 6, 24. 4, x ao quadrado. E 4 vezes 2, 8. X, né? E o mais 1. Então, essa continha desenvolvida dá isso aqui. E aí o que eu quero pontuar pra você, a primeira coisa importante, se você puder anota isso. A quantidade de termos. Olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 termos. Essa quantidade de termos sempre vai ser 1 a mais que o expoente. Então, se um binômio tem expoente 10, ele tem quantos termos? 11. Sempre 1 a mais. Tranquilo? E aí, esse aqui, por exemplo, vou chamar ele de termo 1. É o primeiro termo, né? Assim como esse vai ser o termo 2. Esse aqui, o termo 3. Esse aqui, o termo 4. E esse aqui, o termo 5. Tranquilão? Então, primeiro termo, segundo termo. Mas, Paulo, se eu mudasse a ordem aqui? Em geral, a gente vai sempre considerar a ordem onde o expoente do x inicia do maior, indo até o menor. Ou seja, decrescente. Beleza? É a forma padrão de você expressar um polinômio. E aí, tem mais algumas coisas que eu quero pontuar. Por exemplo, esse aqui é um camarada importante. No caso, o 1. Ele é o termo independente. Termo independente. Pode haver um exercício onde ele te peça qual é o termo independente. E aí, você precisa lembrar que é aquele termo que não tem x. O x não aparece. Ele não depende de x. Por isso, independente. Ou ainda, o x está sempre elevado a 0. Porque aí, x elevado a 0 dá 1. O fundo some o x. Então, memoriza isso que é importante. Termo independente. x elevado a 0. Ou seja, 100x. Tranquilão? Eu posso, por exemplo, vir nesse cara aqui, ó. E pontuar para você que ele é o termo em x³. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Termo em x³. Claro, por razões óbvias. Porque ele é o termo que aparece o x³. Tem exercício que vai te pedir isso. Calcule o termo em x³. Em x⁵. E aí, é fácil. O expoente do x tem que ser 3. E é o seguinte. Está vendo aqui? Sendo o expoente um número par, a quantidade de termos vai ser somando 1 aqui. 5 termos. Então, vai ter um termo no meio. Que a gente chama de termo médio ou termo central. Se o expoente, por exemplo, for ímpar, 3. Aí, a quantidade de termos vai ser 4. Aí, não fica um termo só no meio. Ficam 2. Aí, a gente diz que não tem termo médio. Não tem termo central. Mas, sendo o expoente par, você sempre vai ter um termo central. Está certo? Para saber a posição desse termo central, é fácil. Você pega o expoente e divide por 2. 4 dividido por 2, 2. E soma 1. Mais 1, 3. Está aqui. Esse é o termo central. No caso, o 24x² é o nosso termo central. Ou o termo médio. Também é chamado assim. Certo? É importante, então, saber isso. Está legal? Então, só vai ter termo médio, ou termo central, quando o expoente for par. E qual é a posição do termo? Vamos pegar um exemplo aqui. O expoente 30. 30 dividido por 2, 15. Mais 1, 16. É o 16º termo que vai estar no meio. O termo central. Sato? Maravilha. Pontoado isso, vamos agora entender a fórmula. Olha só. Tem esse binômio aqui. A mais B elevado a N. N é o expoente dele. A representa o primeiro termo. Por exemplo, aqui o A seria 2x. B representa o segundo termo. Aqui, o B seria 1. Tranquilão com isso? Qual é a fórmula que vai te permitir calcular cada um desses termos? Essa formulazinha aqui. Repare que a posição do termo está indicada aqui. Termo 1, 2, 3. Então, esse P mais 1 aqui da fórmula diz respeito à posição do termo. Logo de cara, eu quero te mostrar isso. E aí, vai entrar como? Cada termo vai ser calculado por binomial de N sobre P, que nada mais é do que aquela fórmula da combinação simples, né? Vezes o primeiro termo, olha, elevado a N menos P, vezes o segundo termo, elevado a P. É só isso. Essa é a fórmula. Vamos à prática. Vamos ver como é que ela funciona. Olha aqui o exercício. em 2x mais 1 elevado a 4, propositalmente é igual aqui, porque eu vou calcular e a gente vai poder comparar. Vai ver que a fórmula funciona. Em 2x mais 1 elevado a 4, qual é o termo em x³? Vamos lá, pessoal. Termo em x³. Eu não sei qual é a posição do termo, certo? Se eu não sei a posição do termo, eu não sei o P. Nesse caso, eu vou continuar com o P sendo P. Eu não vou substituir o P na fórmula, mas eu vou substituir todos os outros elementos que eu tenho. Então, vamos lá. Explicando a fórmula. N sobre P. Quem é o N? N é o expoente. Então, 4 sobre P, vezes o A. Quem é o A aqui? 2x. Então, vezes 2x. Elevado a N menos P. N é 4, né? Então, elevado a 4 menos P. Está vendo? Eu só estou substituindo. Vezes o B. B é o segundo termo. Nesse caso, é 1. Elevado a P. Show? E aí, agora, o que eu faço aqui? Primeiro, eu vou dar uma arrumada na casa. Eu vou repetir aqui o 4 sobre P. Aqui, eu vou abrir. Eu tenho 2 e o x. Eu posso abrir isso. Fica 2 elevado a esse carinha aqui. 2 elevado a 4 menos P. E o x também elevado. E 1 elevado a qualquer coisa, morreu. Sempre dá 1. Beleza? Não vai alterar em nada. Eu abri aqui para que o x pudesse ficar sozinho. Porque aí, se eu quero o termo que tem x elevado a 3, olha aqui. x está elevado a 4 menos P. Então, isso aqui precisa ser quanto? 3. Se eu venho aqui e faço 4 menos P igual a 3, 4 menos 1 que dá 3, né? Eu concluo, finalmente, que o P deve ser 1. Certo? Então, eu vou agora e substituo aqui. 4 sobre 1. Vezes 2 elevado a 4 menos 1. Que dá 3. Vezes x elevado a 3, né? 4 menos 1. E acabou. Esse é o meu termo que está em x ao cubo. É só fazer a conta. Binomial de 4 sobre 1, toda vez que é 1 embaixo, dá 4. O de cima, né? Dá o de cima, que no caso é 4. 2 ao cubo, tu sabe que é 8. 2 vezes 2 vezes 2. E aqui, x ao cubo. 4 vezes 8. 32 x ao cubo. É o nosso termo em x ao cubo. Vamos verificar? Olha lá, ó. 32 x ao cubo. O termo em x ao cubo. Beleza? Tranquilo? Nesse exercício aqui, que o expoente abaixinha 4, até foi tranquilo você desenvolver e ver qual é o termo que tinha x ao cubo, né? Mas imagina se o termo tivesse um expoente elevado a 40. Tu ia desenvolver tudo para saber quem é o x ao cubo? Não, né? Então jogava na fórmula, saía direto. Safo? Vamos ver mais um exemplo aqui, galera. Termo médio. É o que eu falei. Só vai ter termo médio se o expoente for par. É o caso. 4, par. Então tem termo médio. Qual é a posição do termo médio? Pega o expoente e divide por 2. Nesse caso vai dar 2. E soma 1. 2 mais 1, 3. Então o termo médio eu consigo descobrir que é o termo 3. Ou o terceiro termo, né? A posição dele é 3. Posição é P mais 1. Então P mais 1. Eu logo de cara sei que tem que dar 3. Ou seja, pessoal, o P é 2. Nesse caso é mais fácil que o anterior. Porque nesse caso eu sei tudo. Eu sei até o P. Dado que eu sei a posição do termo. Então eu vou para a fórmula. Vamos lá. N sobre P. O N é 4. 4 sobre 2. Fenomenal, né? Vezes A. A é o primeiro termo. É 2X. Elevado a N menos P. Ou seja, 4 menos 2. O N é 4, o P é 2. 4 menos 2. Eu vou botar direto 2. Vezes o B. Que é o segundo termo. No caso é 1. elevado a P. Que é 2. Certo? Vamos fazer essa continha aqui rapidinho. 4, 2. Eu tenho a fórmula da combinação. 4 fatorial sobre 2 fatorial. 4 menos 2 é 2. Então fica 24, né? 2 vezes 2 é 4. 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que é 24. E 2 vezes 2 é 4. Portanto, 6. Então aqui deu 6. 2 ao quadrado, ó. É 4. X ao quadrado. E 1 ao quadrado é 1 vezes 1. Vai continuar aquilo. 6 vezes 4. 24x ao quadrado é o termo médio. Vamos comparar? Tá lá, ó. Termo médio. 24x ao quadrado. Fechou, galera? Ficou bem claro isso pra você? Não vai embora, não. Quero te mostrar mais um exemplo. Rapidinho. Prontinho. Tá lá. X mais 1 sobre x elevado a 6. Qual é o termo independente? Lembra que o termo independente é que não tem x. Ou ainda, falou em termo independente, ó. X tem que estar elevado a z. Não sei qual é a posição do termo independente. Tá? Ainda mais que tem x aqui e x no outro, vai ficar no final não. Vai ficar meio embolado pelo meio, né? Então, se eu não sei a posição, eu não sei o p. Eu vou fazer, então, uma coisa muito parecida com o que eu fiz aqui. Eu vou substituir o que eu tenho e o p vai continuar p. Aí eu tenho que isolar o x. Aí sim, eu pego o expoente desse x e igualo a zero. Porque o termo independente, o x, tem que estar elevado a zero. Tá? Então, vamos lá, ó. N expoente 6 sobre p, né? Olha aqui a formulazinha. P continua p por enquanto. Vezes o a, que é o primeiro termo. Nesse caso, é x. Elevado a n menos p. Elevado a 6 menos p. Vezes o segundo termo. Que é 1 sobre x. Elevado a p. Tranquilo? Pô, tem uma fração. Tá ficando difícil. Relaxa. É só substituir. Tranquilo. Tá a fração? Bota a fração aqui de boa. Tá vendo? Como eu falei, eu quero que o x esteja elevado a zero. Mas tem x aqui, tem x aqui. Tá separado. Eu tenho que juntar esse x. Então, eu preciso fazer um pouquinho de conta. Ó. 6p. Vou repetir aqui, ó. 6 menos p. E aqui eu abro, ó. 1 elevado a p. Fica 1, né? Embaixo. x elevado a p. Tranquilo até aqui? Substituir a fórmula. E agora eu abri isso aqui, ó. O de cima elevado e o de baixo elevado. O que acontece é que x elevado a 6 menos p vezes 1 vai dar, né? x elevado a 6 menos p. Vai ficar assim, ó. Deixa eu repetir essa parte. E aqui fica esse cara vezes 1. Fica ele mesmo. E embaixo tem o x elevado a p. O que que isso aqui está te lembrando? Não é uma divisão de potências de mesma base? É. Divisão de potências de mesma base, você faz o quê? Deixa eu repetir aqui. Você repete a base e diminui os expoentes. Com calma. 6 menos p. Menos p. vai dar 6 menos menos p com menos p. Menos 2p. Então aqui fica simplesmente 6 menos 2p. Pronto. O x ficou sozinho. O expoente dele tem que ser quanto? Zero. Agora eu vou descobrir finalmente o valor do p. 6 menos 2p tem que dar zero. 6 igual a 2p. Ou 2p igual a 6. 6b por 2 é 3. Pronto. Acabou a questão. Retorna para cá e substitui. 6, 3. Porque o p é 3. Vezes x elevado a zero. 2 vezes 3 é 6. Claro. Eu tinha igualado a zero. Vai dar zero e vai sumir. Vai ficar tão somente o 6, 3. Porque x elevado a zero, claro, dá 1. Então é só a gente jogar a formulazinha aqui. Combinação. 6 fatorial sobre 3 fatorial. 6 menos 3, 3 fatorial. Vamos pegar o 6 e reduzir até o 3. Olha. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3. Vamos cortar aqui. 3 fatorial é 3 vezes 2, vezes 1. Esse que eu não corto, eu desenvolvo. E aí, finalmente, olha só. Que legal. Cortou aqui, cortou aqui. Sobrou só o 5 vezes 4, 20. Está lá o termo independente. Fechou, galera? Ficou claro para vocês? Espero que sim. Deixa um comentário para mim, inclusive, se você gostou, se você entendeu. E, claro, se isso aconteceu, deixa o teu curtiu para mim e se inscreve aqui no canal. Beleza? Tamo junto. Abração. Valeu. Aproveita e tira o print aí. Fui.